Hora de conversar com o Eduardo Barão, direto da cidade que não dorme jamais. O Barão tem as últimas a respeito do eventual conflito entre Venezuela e Guiana, aqui na América do Sul. Quais são as últimas aí da Casa Branca, Barão? Bom dia. Fala, Megali. Bom dia pra você, pra Sheila, pra todo mundo aí no Brasil. Pois é, o porta-voz do Departamento de Estado americano foi muito claro, dizendo que a Venezuela não deve seguir adiante depois que o plebiscito acabou dando poderes, digamos assim, pra Nicolás Maduro fazer alguma ação contra o território da Guiana. Mais 70% do território da Guiana, onde fica aquela localidade de Esequibo, onde a possibilidade de ser uma área muito grande, que tem ali recursos naturais importantes, petróleo, minerais. A Casa Branca, recentemente, Megali, fechou um acordo com a Venezuela pra voltar a ter uma parceria comercial entre os dois países. Desde que o governo do ditador começasse, primeiro, a fazer eleições livres no ano que vem, em 2024, teremos eleição presidencial por lá. Além disso, deveria fazer com que presos políticos fossem soltos, não só presos venezuelanos, mas também americanos. Mas tudo agora está sendo colocado em xeque aqui nos Estados Unidos. A política externa americana é motivo de muitas críticas. O presidente Obama tem sofrido bastante, inclusive nas pesquisas eleitorais, porque acham que ele é fraco. A gente está acompanhando, nesse momento, duas guerras acontecendo no mundo, uma entre Rússia e Ucrânia, e agora entre Israel e o Hamas, e poderemos ter uma terceira durante o mandato atual presidente nos Estados Unidos. Obrigado. Obrigado.